Oi! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu sei que muitos de vocês me assistem à noite, até porque os meus vídeos saem à noite, mas bom dia pra vocês! Eu tô acordando agora. E, bom, esse é o primeiro dia da Ana aqui na casa do João. E, como vocês sabem, eu tô passando um tempo aqui também. E vamos ver como ela se saiu, como foi essa noite, o que aconteceu. E não é possível. Nutella? Pão? Ué, será que ela comeu isso daqui à noite? E ela tá... Olha o jeito que ela tá... Tá capotada. Com certeza ficou até de madrugada assistindo seriado e acordou agora. Assim, nem acordou, na verdade, né? Ana! Ana! Bom dia! O quê? Bom dia, meu amor! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos acordar? Não! Vamos acordar! Hoje é um dia especial! Meu Deus do céu! Meu Deus, entrou no casulo! Um, dois, três e... Bom dia! O que aconteceu? Jesus! É que... Ele... Ah! Seu pé trancou! Seu pé travou! Jesus amado! Tinha ficado ali preso o pé! Vamos se arrumar, escovar os dentes, porque daqui a pouco tem o quê? Uma coisa que você gosta muito! O quê? Aula! Uhul! A Ana gosta muito de aula! A Ana ama aula! Eu amo, amo! Você ama! E deixa eu te perguntar uma coisa! O que é isso aqui? Posso saber? Comeu muito! Você comeu de madrugada? Bisnaguinha! Quase acabou com a bisnaguinha, porque nem eu e nem o João comem! E a gente comprou ontem essa bisnaguinha! Já praticamente acabou com ela! E agora... Um pão com Nutella! À noite! A gente precisa conversar sobre isso, viu, senhorita? Porque você tá até, ó... Suja de Nutella! Dormiu! Ai, senhora, Ana! Olha, Ana, a gente vai ter que conversar, tá bom? Porque você vai precisar passar por uma reeducação alimentar! Vamos comer alguma coisinha! Pra você ir pra escola... Isso mesmo! O vinho é bom! O vinho faz bem! Pra você ir pra escola e ficar muito forte! Mas a primeira coisa que você vai fazer... Não, mas a primeira coisa que você vai fazer... Parabéns, Beto! Estou atrasada! Não tá, não! Você vai tomar banho! Peguei umas frutinhas pra Ana levar pra escola... E ela tá demorando demais! Viu? Vamos! Que isso, Ana? Tá demorando muito! Vamos, rápido! Alexa, acender... Alexa, acender corredor! Ana! Vamos! Meu Deus, Ana! Eu já tô esperando... Tem 10 minutos, Ana Luísa! Você vai perder a aula! Se a Ana perder a aula... Primeiro dia de aula... Se ela já perder... Meu Deus do céu! Vamos, Ana! Vamos, Ana! Você trancou a porta! O que é isso? Ana, cadê a roupa da escola? Cadê a roupa da escola, Ana Luísa? Não precisa ir com a unifórnio... Ah, não precisa! O que é isso? Você tá com a minha roupa, com o meu tênis! Ana Luísa, o que... Que palhaçada é essa, Ana? Não precisa ir de unifórnio... Ana, você viu o horário? A sua aula já começou... E o que é essa bagunça? Você colocou tudo pro chão... Como você vai pra aula desse jeito, minha filha? Ana! Ana, você não pode ir desse jeito... A escola não vai deixar você entrar nessa forma... Mas não precisa ir de uniforme... Claro que precisa ir de uniforme, meu Deus! Você não precisa, filha! Precisa sim! E não fala assim comigo, tá bom? Não fala assim comigo... Eu tô no grupo já... Aninha, e se você acha que o João Caetano não vai ficar sabendo disso... Ele vai ficar sabendo, tá bom? Porque eu vou contar pra ele... Você, ó... Tá comendo, sendo que era pra gente estar indo pro colégio... Colocou as minhas roupas... Ana, pelo amor de Deus! Primeiro dia! O quê? O que que foi? Não, é lógico que eu vou ver sua mochila... Cadê a sua roupa do colégio, Ana? Ah, como você não trouxe? Ué? Como você não trouxe? Cadê a sua roupa do colégio? Isso daqui não é a roupa do colégio... Isso daqui não é a roupa do colégio... Eu preciso da sua roupa do colégio, Ana... Porque senão você não entra... Tá escrito lá... Só pode entrar com a roupa do colégio... Você acha que você pode entrar assim, meu amor? Ah, professora... Com mini saia... Ah, professora... A professora disse que pode... Ah, disse... Na sua cabeça que pode, né? Cadê? Ó... Tá todas as suas coisas... Tem uma blusinha... Tem um chinelo... Foi só isso que a sua mãe mandou? Eu... Você que arrumou? Ah, meu Deus do céu... Então é óbvio que não vai ter mesmo nada, né? Não tem nada... Não tem nada... Cadê a roupa do colégio, Ana Luísa? Não, por aí eu não trouxe... Só não olha a parte de... Essa parte aqui, ó... Minha mochila... Quê? Essa parte aqui? Não, não... Não é pra olhar? Não... Ué, se você pede pra não olhar, é onde eu vou olhar... Ana, você tá escondendo alguma coisa que não é pra eu ver? Não... Você pode falar agora? Não... Você tá escondendo alguma coisa? Eu ia lá, então... Não, não, não... Tava brincando... Ah, você tava brincando... O que é que ela tá... Te amo, Aninha... Admirador secreto... O que é isso, Ana? Ana Luísa... O que que é isso? Eu te vi ontem... Você já tava sabendo disso, então... Porque tava na sua bolsa... E você pediu pra eu não olhar... Então você sabe quem é esse menino? Minha amiga me entregou... A sua amiga te entregou... Falou... O menino mandou te entregar... Ah, é... Te amo, Aninha... Admirador secreto... Com I... Provavelmente é uma criança mesmo, né? Que a pessoa já escreveu errado... E você tem ideia de quem possa ter feito isso? Não sei... Tem algum menino que você tá conversando... E o que que é isso? Hã? O Otávio... Quem é esse, Otávio? Amigo meu... Eu vou ligar... Eu vou ligar pra minha tia... É óbvio que eu vou ligar... Meu Deus do céu... Oi? Tia? Oi, meu amor! Tia, tudo bem? Filho, você não colocou roupa... Roupa pra Ana? Não, não, não... Não, não, não... Para, para... Para, para... Para, para... Não, tá bom... Tá bom, ok, ok, ok... Eu vou ver... Sim, eu vou... Tia, tia... Você colocou roupa da escola... Pra Ana? Porque como que ela vai pra escola, né? Meu amor! Ou foi ela que tirou? Eu não sei, porque... Eu acho que eu... Acho que eu coloquei sim, filha... Você que tirou a roupa da escola? Meu shortinho... Foi você que tirou a roupa da escola, Ana Luísa! Olha, tia... A Ana... Ela é uma menina muito bozinha, mas... Ela já perdeu o primeiro dia de aula, tá bom? O quê? É, ela perdeu o primeiro dia de aula já... Mas... Porque ela... Ela tá achando que... Ela que manda aqui... Esse é o problema... Não é pra perder a aula, não... É, eu sei que não é pra perder a aula... Mas ela veio sem a roupa da escola... E tá lá escrito... Que só pode entrar na escola com a roupa da escola... E agora? Eu vou passar aí e pegar essa roupa... E amanhã ela não vai perder a aula... Você tá escutando, né, Ana? Já perdeu hoje... Amanhã você não vai perder... Nossa, Bia... Pois é, tia... Pois é... Mas eu vou conversar aqui com ela, tá bom? Tá bom... Um beijo... Ana Luísa... Não é pra tirar, tá, filha... Porque... Não dá pra ficar perdendo aula, né, meu amor? É... Não dá pra ficar perdendo aula... Tá bom? Tem que ir... Então beleza... Não pode fazer isso, não... Então tá bom... Beleza... Um beijo... Qualquer coisa tu me liga, sabia? Tá... Beijo... Tchau... Tchau... Ana... A gente vai precisar ter uma conversa muito séria, tá bom? E você vai precisar melhorar muito as suas atitudes pra você ficar aqui... Se não, você vai ter que ir embora... Não dá pra ficar perdendo aula... Tchau... 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 Tchau...